O professor Peixoto, que faz parte dessa grande instituição, eu vou dar o prazer e a honra dele comandar o bate-papo com a doutora Maria. Eu vou ficar honradíssimo, ele ficaria frustrado se eu não abrisse muito. É sua estreia no talk show. Talk show do talk show. Vinil 2, o retorno. Bom, é o seguinte, a sociedade rondoniense, a sociedade de Porto Velho em particular, foi honrada, alguns dias atrás, pela ascensão da Faculdade de São Lucas a um outro patamar do ponto de vista das instituições de ensino superior. Isso mesmo. E a presença da doutora Maria Elisa aqui honra a todos nós, porque nós sabemos do esforço, eu pessoalmente sei disso, e o meu respeito pessoal por ela é imenso. E pelo trabalho que ela desenvolveu, o esforço que ela fez ao longo de muitos anos, 15, 16 anos de trabalho contínuo. Isso deve ser reconhecido, deve ser entendido como, de fato, o resultado do amor pela cidade e pelo Estado. Foi isso que ela fez. Então, isso incha a mim, como pessoa, como cidadão, como portovelhense adotado de orgulho. E eu gostaria, em nome de todos nós, em nome de todos os ouvintes que vão se beneficiar do esforço resultante desse trabalho, eu queria ouvir da doutora Maria Elisa. Elisa, no meu coração, porque eu a tenho com especial carinho, eu gostaria de ouvir dela coisas sobre essa transformação maravilhosa que atenderá a cultura do Estado de Rondônia. Perfeito. Que significado é esse, né? E o que significa isso? Que alcance é isso, doutora? Bom, boa tarde a todos. É uma alegria imensa e agradeço por estar aqui. E é uma honra eu ter participado da vida de vocês também. E dessa forma, da mesma forma com que vocês participam da nossa vida. Nossa parceria com a televisão já vem de há bastante tempo, de muitos anos. Nós iniciamos bem antes do que os 15 anos, na verdade são 30 anos de caminhada, você não quis contar para o público, né? Mas eu vou contar que são mais anos, são 30 anos que nós temos construído, temos tentado participar do pioneirismo desse Estado. E como pioneiros e fazendo parte dessa história, nós conseguimos, com muito esforço, e você faz parte desse trabalho. Tenho a honra. Como Everton, como vocês todos da televisão, através do nosso São Lucas Solidário, que já vem caminhando há muitos anos, nós temos tentado e temos, acho que estamos conseguindo mudar o Estado de uma forma melhor. Nós trabalhamos não só na cultura, como na formação de profissionais que nos ajudam a melhorar esse Estado. Temos difundido, não só a formação profissional, mas a formação do cidadão, daquilo que nós acreditamos. A transformação da Faculdade de São Lucas como centro de... Universitário. Centro universitário. Ele significa o quê? Significa excelência em ensino. E com isso, o Ministério da Educação nos dá certa autonomia para fazer frente às demandas sociais que ocorrem no momento, e daí podemos atuar no momento correto, sem a prévia autorização do Ministério da Educação. Com isso, nós conseguimos registrar os nossos diplomas e, principalmente, dar ênfase às demandas sociais que surgem no nosso Estado. Esperamos cada vez mais evoluir. E estarmos juntos por muitos e muitos anos, por mais 30 anos, né? Daqui 30 anos, nós realmente sermos os dinossauros do Estado de Rondônia, de Porto Velho. Quais cursos conta hoje a São Lucas? Hoje nós temos 12 cursos em funcionamento de graduação. 12 cursos de graduação, mais alguns cursos do Pronatec, que nós aderimos ao programa do Pronatec. Hoje nós devemos ter cerca de 300 alunos do Pronatec, no passado já chegamos a 800. Mas, como é um programa em extinção do governo, nós temos honrado, apesar do governo ter tido todas essas dificuldades que a população toda sabe, né? Muito bem. Professora, o papo de redação certamente vai falar muito mais sobre isso. Os programas da casa vão recebê-la para esmiuçarmos, para detalharmos esse grande avanço, essa conquista que é de todos nós. Peço que nos permita esse pertencimento, porque, na verdade, é a primeira pessoa do plural mesmo, é nosso. É o trabalho de vocês que nos abençoa. Certamente o professor Peixoto vai trazer mais informações sobre isso. Mas, gostaríamos de deixar um abraço de Rondônia a vocês, leve nosso carinho, a nossa audiência, porque é uma notícia boa. Carecemos tanto de boas notícias hoje, a senhora traz uma boa notícia para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, agradeço a todos. É um processo de construção que, da população, da sociedade, vocês pertencem a essa evolução. E eu agradeço de coração. Muito obrigado a todos. Isso é uma página de evolução cultural, como a gente comemora esse tipo de coisa. Eu vou aproveitar o posicionamento da câmera, e que ele está ao lado dela. O meu filho Marlon estudou na São Lucas. O seu filho Marlon estudou lá. A minha esposa é formada lá, nutrição. E, por favor, eu acho que a São Lucas merece um aplauso. Muito bem, Beni. E todos nós aqui. Muito bem. Realmente. Muito bem. Fala aquela frase, fala aquela frase, fala aquela frase, fala aquela frase, fala essa aqui, ó. Eu amo a São Lucas. Eu amo a São Lucas. Eu amo a São Lucas.